O seu marido, ele não é nem um pouco pervertido, ele é uma pessoa do bem pra caramba e infelizmente se juntou com merda. Eita meu povo, presta atenção que a Fazenda ao vivo tá pegando fogo e olha só esse momento da Marcia Fu. Ela tá ali na dinâmica que é fogo no feno discutindo com Radamés e ela mandou um recado, viu, pra esposa do Radamés. Ela falou bem assim, olha ô Carol, o seu marido não é nem um pouco pervertido, mas infelizmente ele se juntou com merda dentro do jogo. Eita Brasil! E o Radamés ali ligado. E o Cheyenne ali atrás prestando atenção no que a Marcia Fu tá dizendo. Porque se o Radamés tá metido com paiol, ele tá metido com merda, segundo a Marcia Fu, né? E aí a Marcia Fu falou bem pra ele assim, aqui rapaz, você é um menino bom, mas você tá lascado no jogo e você vai ver lá fora. Você vai ver. Sabe por quê, Radamés? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Marcia Fu é a mulher cheia da incerteza tudo, né? Ela falou, eu tenho certeza do que eu estou falando e você quando chegar lá fora, você vai ver o que eu estou falando, falou a Marcia Fu.